Quero começar falando aqui então sobre o Bruno José, jogador então que tem 25 anos de idade e tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2024, quando foi comprado junto ao Internacional lá pra temporada de 2021, né? Naquela ocasião então ele viviu uma boa fase no Brasil de Pelotas ele marcou 6 gols, 2 assistências em 26 partidas na Série B pelo Brasil de Pelotas ele estava com 21, 22 anos, o Cruzeiro então trocou 10% do Maurício em troca do Bruno José assim, o Maurício hoje, vamos colocar ali que estava aliado na casa de uns 60 milhões de reais, 50 milhões foi uns 5, 6 milhões de reais, tudo bem, não um jogador na época que o Maurício valia isso tudo mas custou um valor ok, né? Considerável com o Cruzeiro, caso o Maurício seja vendido em breve porém, pelo Cruzeiro aí ao primeiro ano, na Série B de 2021 até viveu alguns bons momentos 45 jogos no total, 3 gols e 4 assistências, o mais engraçado é que na gestão do Ronaldo no Pesolano, com o Pesolano também, no Campeonato Mineiro do ano passado ele começa bem nos primeiros 9 jogos dele pelo Cruzeiro, marcou 1 gol e 2 assistências mas mesmo assim, como o Cruzeiro ainda não tinha contratado alguns jogadores para o ataque por exemplo, não tinha chegado ainda o Bruno Rodrigues, o Rafa Silva já era de se esperar que o Bruno José teria menos espaço e o Cruzeiro então foi lá e emprestou ele para o Guarani nessa última temporada na Série B do ano passado ele jogou 35 jogos, 2 gols só e 1 assistência teve um desempenho bem mais baixo e nesse ano então, pelo Guarani, somando jogos na Série B do Campeonato Brasileiro e na primeira divisão do Campeonato Paulista 41 atuações, 5 gols e 9 assistências é o melhor ano disparado da sua carreira, com 14 participações em gols o Cruzeiro até chegou a um acordo com o Bruno José se não estiver enganado agora, o Guarani paga quase 100% dos seus salários porque antes era dividido meio a meio e o Cruzeiro também, no caso, teve a chegada do Luciano Castan vindo do Guarani, não sei até que ponto pode ter tido um desconto nessa negociação e a permanência em definitivo do Bruno José por lá até o final desse ano, porque o Cruzeiro ainda teve que pagar 300 mil reais ao Guarani pelo Luciano Castan então, o Bruno José, 25 anos, eu acho que assim se voltasse ao Cruzeiro hoje, eu gostaria de vir como titular? não, com certeza não mas, ah, o Cruzeiro, ele voltou, está esperando uma proposta de venda pelo jogador, porque ele vive uma boa fase quem sabe ali, não conseguir uns 4, 5 milhões de reais de um time do futebol europeu, do Portugal, Bulgária ou do Oriente Médio, né e usa ele ali no Campeonato Estadual tudo bem, acho que pode ser um bom reserva 25 anos, mas enfim, quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários aceitaria o Bruno José? acho que seria uma boa opção? estou curioso para saber o que você tem a dizer aqui embaixo hoje eu estava falando aqui sobre o Ederson, jogador então que passou pelo Cruzeiro em 2019 que foi especulado então no Barcelona nessa última semana que, de acordo com o portal espanhol, seria uma alternativa para a equipe no meio de campo visto que as opções que o Barcelona quer são muito caras e acaba que o Ederson mesmo vivendo uma boa fase lá na Atalanta não tem um valor de mercado gigante, né obviamente que o Barcelona não é gigante mas aqui para o futebol brasileiro, sim, ele tem um valor de mercado na casa dos 30 milhões de euros ou seja, 150 milhões de reais vale lembrar, até lembra desse vídeo aqui que eu trouxe no canal que o Barcelona tinha interesse no Ederson monitorando ele ainda quando estava no Cruzeiro e assim, se fosse uma negociação dessa de 150 milhões de reais o Cruzeiro ficaria com quase 1 milhão e 300, vai até porque o Ederson que estava lá na Salimitana, do futebol italiano foi negociado com a Atalanta por 82 milhões de reais e o Cruzeiro ficou com 0,89 do valor chegando então, no caso, um pouco mais de 1 milhão de reais para o Cruzeiro nessa última tratativa, no caso de lucro, né somando tanto a ida dele para o futebol europeu quando ele saiu do Corinthians para a Salimitana e depois para a Atalanta então gerou um pouco mais de 1 milhão de reais o Ederson para o Cruzeiro vou deixar aqui para vocês ele que surge aí então na base do Desportivo Brasil chega no Cruzeiro em 2018 e joga bem aquela reta final de Série A de 2019 dava para ver que ele é um cara extremamente diferenciado tem vídeo meu aqui em 2020, né falando que ele seria um grande jogador justamente porque, por aquilo que ele já tinha demonstrado, né e em 2019, 22 jogos, 2 gols foi para o Corinthians o Corinthians é uma máquina de não conseguir fazer os jogadores dar certo, né não conseguiu jogar por lá e foi emprestado para o Fortaleza em 2021 onde em 2021, 58 jogos, 3 gols e 3 assistências um ótimo desempenho ele até iria continuar no Fortaleza para 2022 porém, no início do ano ele foi negociado com a Salimitana do futebol italiano conseguiu manter a equipe na primeira divisão jogando a reta final 15 jogos, 2 gols e 1 assistência foi comprado por mais de, se a gente tiver enganado 10 milhões de euros e depois foi vendido à Atalanta por mais de 20, próximo de 20, né foi ali 18, 17 milhões de euros e pela Atalanta tem jogado muito bem primeira temporada de 37 jogos, 1 gol e 1 assistência e nesse início de ano, melhor ainda 5 gols em 16 jogos além também de 1 passe então jogando muito bem o Ederson eu acho que 30 milhões de euros está baixo ainda se fosse negociado com uns 200 milhões, por exemplo renderia ao Cruzeiro quase 2 milhões de reais então é uma pena Cruzeiro não ter mantido um percentual porque era para ter acontecido já que o Cruzeiro tinha dívidas com o empresário dele, que era o André Cury e com o próprio Atleta e acabou perdendo, né tanto que ele sai de graça do Cruzeiro para o Corinthians, lá naquela crise gigante entre 2019 e 2020 antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo eu tenho um recado para vocês da Heroibet caja apostas esportivas que te dá 25 reais de saldo para você começar a apostar vendo pelo link que vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado você clica lá, faz seu registro segue lá o passo a passo e já vai ter esses 25 reais na sua conta para apostar, né nesses próximos jogos tem aí, no caso, entre Goiás e Cruzeiro na próxima segunda-feira a reta final de Série A os jogos contra o Atlântico-Pranense Botafogo, Palmeiras o link vai estar aqui embaixo então, no primeiro comentário fixado para você fazer seu registro bom, quero falar aqui então com vocês sobre o Bruno Rodrigues que pode ser comprado em definitivo pelo Cruzeiro a informação então do Erwin Sampansieri e do Thiago lá da rádio Tatiaia que eu vou deixar aqui para vocês esse tweet do portal Conexão Cruzeiro faz um ótimo trabalho lá no Twitter, no Instagram recomendo vocês seguirem por lá onde está aqui essa informação em conversas informais o Cruzeiro procurou a Tombense ou o Otobense e sinalizou o desejo de seguir com o atacante Bruno Rodrigues na próxima temporada no entanto o clube pediu um tempo até que existe uma definição da permanência ou não na Série A que enfim ele tem contrato até o final da temporada com a Raposa e já recebeu duas consultas de outros clubes da Série A pelo menos que é o Grêmio um deles que no caso poderia, por exemplo assinar um pré-contrato mas vá lembrar o Cruzeiro tem a prioridade na compra do Bruno Rodrigues mesmo que seja um valor mais alto como foi espantulado nos últimos tempos de que o valor do Bruno Rodrigues para comprar o outro percentual dele em definitivo o Cruzeiro tem 33% comprar pelo menos 70% ou 80% dos seus direitos econômicos custaria de 14 a 15 milhões de reais ao Cruzeiro que, nossa foi um valor muito alto eu não acho que o Bruno Rodrigues quando chega na Série B do ano passado valeria no combo total o Cruzeiro já tinha pagado 4 milhões já tinha pago 4 milhões quase 20 milhões de reais eu acho que não acho que ano passado o Bruno Rodrigues valia no máximo 8, 12 milhões de reais mas enfim foi a negociação que o Cruzeiro conseguiu na época pagando então 4 milhões em várias parcelas se a gente estiver enganado de 200 mil reais desde quando ele chegou até o final dessa temporada onde ficou estabelecido no final desse ano se o Cruzeiro quiser comprá-lo vai ter que pagar esse valor que o Santa Cruz de Natal que detém um percentual dos seus direitos econômicos e o Tom Benz ficaria com esse outro percentual do Bruno Rodrigues os outros times que foram especulados além do Grêmio foi também o São Paulo mas nada ainda de proposta oficial primeiramente porque se o Cruzeiro quiser ele está com a prioridade na compra mas é ruim por um lado é bom porque ele está chamando a atenção porque está vivendo uma boa fase mas é ruim ter outros clubes atrás do jogador porque se o Cruzeiro não quiser pagar 15 bilhões quiser negociar por 11, 12 certamente as equipes não vão aceitar o Tom Benz ou o Santa Cruz de Natal porque tem outros times interessados e tudo bem então o Cruzeiro não paga e no ano que vem ele vende o Grêmio por 21 milhões de reais às vezes até mais do que está estabelecido hoje no contrato com o Cruzeiro eu entendo o Cruzeiro permanecer ou não na Série A eu concordo totalmente com isso porque tudo bem mesmo que o Cruzeiro tenha essa prioridade até o final do ano pensa se você fosse Tom Benz recebendo várias propostas consultas e o Cruzeiro até agora não sinalizou com nada então pô não vai vender não vai comprar mas o Cruzeiro realmente se cair para a Série B não acho que vai fazer investimento de 15 milhões de reais no Bruno Rodrigues mas caso permaneça na Série A na minha opinião o Cruzeiro tem a obrigação de comprá-la e mesmo que compre ele cara não é assim ah caiu igual eu lembro que umas quatro rodadas atrás tinha muita gente falando sobre isso ah mas ele caiu muito de rendimento olha aquela coisa se o Cruzeiro se fosse um valor menor por exemplo 10 milhões de reais para comprar esse outro percentual e o Cruzeiro teria uma possibilidade de vendê-lo no ano que vem e aí eu acho que até compensaria às vezes o Cruzeiro comprar ele e repassar para um outro clube não sei se no Brasil mas no futebol da Arábia que já apareceu algumas propostas de 21 milhões de reais mas que para o Cruzeiro não seria muito vantajoso pegaria menos de 7 milhões de reais desse montante e o Cruzeiro tinha essa prioridade de comprá-lo no final do ano então se for mais 15 milhões já pagou 4 seria 19 milhões de reais enfim o Bruno Rodrigues que nessa atual temporada tem 44 jogos 12 gols marcados e 6 assistências então tem aí 18 participações em gols na atual temporada 26 anos de idade pode jogar de ponta esquerda ponta direita é um falso 9 também até fiquei surpreso que em alguns momentos ele foi para o banco de reservas mas nos últimos jogos tem feito valer muito nessa titularidade voltando ali quando marca gols contra o Bahia agora contra o Fortaleza gol extremamente decisivo até marcou aquele gol contra o Curitiba também que estava impedido então ele vem de uma boa fase assim pelo Cruzeiro fora a Série B do ano passado é um cara que já estava desde a Série B foi fundamental a única contratação que deu certo naquela janela do meio do ano onde ele somou então 4 gols 3 assistências em 18 jogos quero saber a sua opinião aqui embaixo pagaria mais esses milhões para ter o Bruno Rodrigues em definitivo enfim assim que o Cruzeiro pelo menos assegurar a sua permanência na Série A espero eu que faça a sua parte nessa quarta-feira vença o Vasco e vença também o Goiás na segunda-feira se conseguir esse feito não é fácil mas já asseguraria deu os 46 pontos e não sei se matematicamente mas chegaria para as 3 últimas soldadas bem tranquilo em relação a essa definição de permanência na primeira divisão mano